Boa tarde. A Polícia Civil de Alagoas informa que por intermédio da Delegacia de Polícia de Piranhas foi concluída ontem, no dia 17 de novembro de 2022, a operação que foi deflagrada com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação é esta que ocorreu nos municípios de Piranhas e Olho d'Água do Casado e que envolviu o cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva que foram expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Piranhas contra pessoas suspeitas de terem estuprado ou de terem sido coniventes com o estupro de vulneráveis, ou seja, crianças e adolescentes. Os 10 mandados foram cumpridos nos municípios de Olho d'Água do Casado e de Piranhas entre os dias 16 e 17 de novembro, concluídos ontem com todas as prisões tendo sido convertidas e mantidas pelo Poder Judiciário após a realização da audiência de custódia. Chamou a atenção porque todos os envolvidos suspeitos possuem uma relação próxima com as crianças ou adolescentes vítimas. Eles são ou tios ou padrastos ou vizinhos, que mantêm um perfil já conhecido e estudado pela Polícia Civil de Alagoas para evitar esse tipo tão abjeto de delito. Queremos agradecer com bastante ênfase a atuação em conjunto da Companhia de Operações Especiais do Sertão da Polícia Militar, a COPES Catinga, que nos auxiliou durante os três meses em que duraram essas sete investigações paralelas, sete inquéritos policiais, e que nos auxiliou de forma fundamental também no cumprimento desses dez mandados. E sendo bastante criterioso porque são dez prisões que precisam ocorrer quase que concomitantemente, quase que de maneira simultânea, porque como são cidades com um número de habitantes um pouco mais reduzido, sempre que a Polícia Civil começa a atuar, alguns indivíduos, vamos chamar assim, evadem-se da área. De toda forma, queremos ressaltar que a segurança pública de Alagoas está muito bem representada em todo o Estado e que assegurar os direitos e as garantias das crianças e dos adolescentes será sempre uma prioridade nossa. Muito obrigado.